Olá galerinha do canal, vamos lá para mais um vídeo Primeiro vídeo de nosso ano 2023 Vou mostrar algumas aves novas E algumas que eu já tinha O pessoal que acompanha o canal já Já conhece essas aqui né Mas aqui no vídeo passado Elas estavam com Filhote né Que tiraram no final de outubro Agora está com 3 meios depois A fêmea já está chocando Está com 6 ovinhos Dessa vez ela exagerou um pouquinho nos ovos Vamos ver quantos que vai tirar né Quantos filhote Aí vou estar mostrando para vocês Esse aqui é um casalzinho novo que eu comprei também Aí comprei final do ano passado Agora não está em janeiro ainda A fêmea já está botando Está lá dentro do ninho, está com 3 ovinhos Não vou mostrar para vocês agora Porque ela é Meia arisca Ela se bate lá dentro, é perigoso quebrar os ovinhos Mas no próximo vídeo Espera que ela já vai estar com o filhote Aí eu mostro para vocês Isso aqui também é uma ave nova Isso aqui é surpresa aqui no criatório Ave nova Um casalzinho de headhump Pela primeira vez também Vou ver se eu consigo reproduzir Vamos ver se é fácil lidar com eles Aí eu vou mostrando para vocês aqui no canal Já peço que se inscreva aí Para dar aquela força Batei a meta aí de mil inscritos Sei que ela falta muito ainda Mas devagarzinho Se não chega lá Para cá também outra novidade Tem um casalzinho de Brook Brook rosa Comprei também esse casalzinho novo Estava vendo os vídeos dos criadores Dos criadores mais antigos Mais experientes Dizem que é muito fácil lidar com eles também A fêmea já está entrando no ninho Olhando Vamos ver se eu consigo reproduzir eles Aí eu mostro para vocês também Tá bom? Aí esse viveiro Quem acompanha o canal sabe Aqui tinha A calopsita Três casais de calopsita que tinha Aí eu tirei Coloquei no outro viveiro Vou estar mostrando para vocês Porque aqui não tinha espaço Aí esse H-Porn verde É o único Das filhotes que sobrou Esse verdinho Aí eu vou estar vendo ele também Vou estar tirando Para deixar só os Red Ramp É isso aí galera Agora eu vou dar uma pausa no vídeo Para me estar mostrando para vocês As calopsita Aí as calopsita Eu passei para os outros viveiros de cá Galera Ainda vou ajeitar mais um espaço Para elas O outro lá Era só quatro repartições O celular é ruim de foco Vou olhar para vocês verem mais ou menos No próximo vídeo Eu mostro melhor elas para vocês